Fala pessoal, beleza com vocês? É mais um vídeo do Mano Cap e nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco sobre um novo jogo de sobrevivência online pessoal. O jogo se chama Rio, mas por que Rio Capixaba? É porque ele se baseia no Rio de Janeiro, é isso mesmo, o jogo é brasileiro família. Estou muito ansioso para estar conhecendo ele. O jogo vai ser lançado esse ano de 2020, mais precisamente na BGS em outubro e também vai estar saindo na Steam e na Epic Games. Eles vão estar liberando uma demo de graça para você estar conhecendo o jogo e vendo se vale a pena estar comprando ele. Depois de alguns dias que ele sair da demo, ele vai estar custando entre 50 a 70 reais. Nossa! Que bacana né pessoal? E lembrando, hoje tem gol do Gabigol. Que da hora mano! A equipe do Rio está de parabéns mano! E agora, vamos supor que você comprou o jogo e está no menu. Antes de você entrar no mapa, você vai ter a sua escolha de sobrevivência, que são as duas divisões que vão ter no jogo. Uma delas é a classe assassinos e a outra é a ordem. Vamos supor que você escolheu ser um assassino. Um assassino é totalmente diferente do que um membro da ordem. Você é assassin, não vai seguir as regras do jogo. Você vai matar, roubar, fazer o que quiser no Rio de Janeiro. Você vai ser uma pessoa livre, que manda em você mesmo. Agora, vamos supor que você escolheu ser um membro da ordem. A ordem são ex-policiais que estão na área de quarentena e estão tentando manter a ordem no cenário e ajudar os iniciantes. Lembrando, ser um membro da ordem é bem mais difícil do que ser um assassino. Porém, sendo da ordem, você terá benefícios da administração do jogo. Olha que legal, velho. Você vai ganhar itens da administração do jogo. Já os assassinos não vão ganhar. Olha que interessante. Porém, é bem mais difícil ser da ordem. Mas, capixaba, eu entendi sobre as duas divisões. Porém, eu gostaria de saber se tem como colocar membros da ordem e membros assassins no mesmo clã. É, família. Pode sim criar um clã só de assassin. Pode criar um clã só da ordem. Porém, você pode sim fazer um clã misto com as duas divisões. Só que, galera, a escolha é feita dentro do jogo. Você vai ganhar ou perder reputação diante das suas escolhas, ações. Isso vai definir o que você é. É, esses clãs mistos não vão ser oficializados no banco de clãs oficial do jogo. Clãs mistos serão chamados de grupos renegados, conhecidos na vida real como milícias. Pelo que eu entendi, pessoal, estar em um clã misto, que são grupos renegados, é a mesma coisa que não ter um clã. Porém, o nível de procurado desses jogadores, na minha opinião, será bem mais alto do que jogadores de clãs normais. Olha que interessante, hein? Agora eu vou estar mostrando algumas imagens. Vocês vão estar vendo as patentes do jogo, né? De cada divisão, assassinos ou da ordem. Vão ter carros também, como o famoso Fiat Uno e outros. Vai ter armas, né? Como a famosa AK-47, a Glock e outras armas também. Terá colete, você terá que comer, tomar água, né? Praticamente como todo jogo de sobrevivência. Lembrando, se você queira saber mais sobre o jogo, eu vou estar deixando aqui na descrição o Discord da administração do jogo, a fanpage deles, o grupo oficial deles também. Para você ficar mais por dentro do jogo. Beleza, galera? Muito obrigado, né? Ster, por ter me ajudado com algumas dúvidas do jogo também. E que Deus abençoe vocês. Não esqueça daquele like. E valeu, família! E valeu, vá.